Alexandre Garcia que abre o silêncio sobre saída da CNN Brasil e faz revelação. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. Alexandre Garcia deixou a CNN Brasil após discursar sobre tratamento precoce contra a Covid-19. Alexandre Garcia desabafou sobre a sua demissão da CNN Brasil, na noite deste domingo, 26, e afirmou que houve uma lavagem cerebral. Em vídeo, o ex-comentarista do quadro Liberdade de Opinião apareceu lendo o comunicado da emissora sobre a sua demissão e também discursou sobre o assunto. Me perguntaram na sexta sobre a CPI da Covid, vacinação e tratamento. Não podia decepcionar aqueles que foram meus alunos ao longo de todos os anos, iniciou o jornalista. O ex-contratado da CNN Brasil seguiu, se eu digo uma coisa eu tenho que praticar e digo, não aluguem a sua cabeça, pensem, que seu cérebro não seja abduzido, não permitam que professores façam lavagem cerebral, que o medo dos colegas te encolhe e não tenha pensamento próprio. Você pode até me contrariar, cada um tem seu pensamento. O que não pode ser normal é que a pessoa seja num rebanho, acéfalo, acrescentou Alexandre Garcia. No início do vídeo, o famoso deu boas-vindas aos quase 200 mil novos seguidores que ele afirma ter ganhado desde a última sexta-feira, quando foi demitido. Garcia também alegou que receber um limão é presente porque sai uma limonada. E o presente é o mais importante, porque constrói o futuro. Sigamos presentes e juntos, destacou. No final da gravação, ele ressaltou que estava vestindo uma camisa que tem mais de 35 anos e um relógio que tem 50 anos. Será que isso é conservadorismo? E é bem simbólico, está novo, usa-se, está bonito. Meu avô era conservador e vivia pesquisando coisas novas. Então, é isso, não é ficar preso ao passado, é ter os valores do passado, a beleza do passado, a funcionalidade das coisas do passado e sempre buscar novidade, inovação, progresso. A gota d'água para a saída de Alexandre Garcia foi a afirmação sobre remédios sem eficácia comprovada que salvaram milhares de vidas em meio à repercussão sobre as denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior. A empresa é alvo de investigações por, ao que tudo indica, pressionar médicos a tratar pacientes com substâncias do kit Covid, como a hidroxicloroquina, apontada por Bolsonaro como cura para o coronavírus. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.